Segunda de manhã Tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Pra cantar comigo, meu parceiro, neguei resenha Segunda de manhã, nada diferente Espetador do mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Que todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Tô parado aqui na BR No tempo de feira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa, pisa na minha vida Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Um lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados É por conta do fulano e seus teclados Mas quando toca o fulano e seus teclados Mas quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa, pisa na minha vida Talvez Se forço Falando de amor Tô afundando E dessa vez Agora é pra valer Receio que não haja ninguém pra me socorrer Preciso de alguém Preciso de alguém De alguém para ter Alguém para amar Pra me conhecer É fácil dizer Mas nunca é igual Acho que gosto mesmo de um amor anormal Tô afundando Todo dia Ao anoitecer Você não está Pra me socorrer Eu me entreguei De vez a esse amor Tava me acostumando E você me deixou Tô afundando Tô afundando E dessa vez Agora é pra valer Vou me iniciar Eu sei que não haja ninguém Pra me socorrer Preciso de alguém De alguém para ter De alguém para amar Pra me conhecer É fácil dizer Mas nunca é igual Acho que gosto mesmo De um amor anormal Agora todo dia Ao anoitecer Você não está Pra me socorrer Eu me entreguei De vez a esse amor Tava me acostumando E você me deixou Ah, fechei os meus olhos Pra não ver Você me machucar Ficarei seguro Até passar Agora todo dia Ao anoitecer Você não está Pra me socorrer Eu me entreguei De vez a esse amor Tava me acostumando E você me deixou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Transcrição e Legendas Pedro Negri